Comecei novo, comecei por volta de 12 para 13 anos de idade. Eu sou um cara que busca muita luta. Família, amigos... Essa vitória aqui que eu vou trazer vai ser pra gente. Meu Deus! Tá bem, hein? Tá melhor na foto, hein? Eu vou ser o novo campeão do TUC, pode anotar. O Rachinha é realmente impressionante, muito forte, muito bem preparado. Boa Xie é um cara grande. Você pode ver que ele cortou um peso para fazer um peso médio. E ele estava cheio de vida e energia. O tempo acaba, nós vamos para o segundo round e é mais do mesmo. O Borrachinha pegou e encaixou uma guilhotina muito encaixada no Negão e conseguiu finalizar o combate. Paulo Henrique, calma, uma vaga na casa dos 20 metros mais do Brasil, finalização. Eu vim para ser o campeão. Muito bom. Gostou? Tá bom. Parabéns. Paulo Costa. Espero que daqui saia não só o campeão do TUC 3, mas saia um talento. Não diga-se algo, diga-se o Vandalay Show. Diga-se o que você acha que é, estúpido. Diga-se o Vandalay Show. Diga-se o que você acha que é. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Isso foi o maior momento do meu dia. O cara não quis baixar o ego dele, não quis só pedir uma desculpa por uma coisa errada que falou. Não falou por bem, só falar por mal. Ele broke any unwritten contract that he has with me when he turned a verbal affair into a physical one. Show de bola. Massa. Yeah, rapaz. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem vai querer um vinho direto da França? Foi muito divertido por conta da situação como foi, né? O time verde servindo o time do Vanderlei Silva. Vandalay, então ele vai estabelecer quem vai lutar o quem. Temos todo o time, temos todas as assistências aqui. E não temos Vandalay. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Deve ter acontecido algum imprevisto aí. Eu não sei. Ninguém sabe, eu acho. Eu fui ao médico aqui, e aí, porra, atrasou o trânsito de São Paulo, é normal. Vandalay told the hospital lie, and switched to, there was traffic. So now we've got these two stories, and that's when we realized, oh, okay, you just weren't here. O cara fica sendo irônico, fica sendo sarcástico, tá todo mundo com ele aqui. Então, a pessoa como eu, chateada como você, não é uma coisa muito boa. Baixinha, deixa aqui. Na verdade, você ficou falando por aí que tava me pegando nos treinos? Me pegou quatro vezes no treino? É isso, cara. Pai, show. Não, tô falando sério, tô falando sério. Tá falando sério? Que legalíssimo, velho. Que isso, cara? Chegou isso no meu ouvido, eu acho. Por favor, quem falou isso? E ele não era, era um cara gente boa, era um cara bacana, e ele ficou, não sei, desleixado. Eu não tô fazendo de falar. Você é o único que eu conheci aqui fora, cara. Você é o cara que eu tenho mais intimidade. Para com esse sapato. Não entra nessa, não, velho. Não entra nessa. Tudo... Você não... Alguém viu ele pedir desculpa? Desculpa, eu tô pedindo. Pronto, então me desculpa, velho. Me desculpa? Eu fiquei chateado. Porra, até assim pra pedir desculpa é difícil, velho. Eu te ajudei, você me ajudou. Agora, porra, tá falando assim desse jeito, porra. Respeita, todo mundo tá aqui aonde, velho. Eu vou estar falando... Nci, não perto, velho? Nci, eu espero que você não 아빠, não� seu... Você nunca vai esquecer, velho. Achei a você não pode fazer com você. Fiquei a você muito, velho. Você��a se... O que você me diz? Você vai ver o que eu estou fazendo. Você vai ver o que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso. Eu não vou ser o meu frio. Eu não vou te fazer isso. Eu não vou te fazer isso. Agora. 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 Eu não posso deixar você queira. Can eu me me me? Stop. Não vale a pena não. Não vale a pena não. Vale, 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 vale. Vamos terminar isso, cara. Vamos. Vamos. Você está falando mal coisas sobre mim. E você está falando sobre o seu cara. Você está falando sobre o seu time. Essa aqui vai para minha casa. Isso aqui vale ouro. Bater esse filho da p*** em preço. Eu pensei que eu tinha os braços. Eu me lembro de pensar que eu tenho, mas eu não consigo ver. E ele continua me atingindo. De alguma forma, ele continua me atingindo na cabeça. E o Vinny, um dos meus coaches, me diz. Ei, esse cara estava te atingindo. Ele está na cara dele de novo. Aqui, ou você respeita, ou você perde os dentes. Abre o teu olho, Sona. Primeiro, eu gostaria de começar com a Dita. Eu gostaria de deixar o show. Você tem que deixar. Você vai deixar o show. O que você fez ontem foi uma desgraça. Succa-punching Chael, quando ele estava na terra com Vanderlei. As pessoas pensavam que esse sport era full de thugs. E guerrillas. E é exatamente o que você two acted like yesterday. Você são profissional athletes. Que get paid lots of money. Para competir contra um outro. Para saber quem é o melhor. Se você gostaria de lutar por free, isso seria f***ing ótimo. Por favor. E show o sport que você está em, some respeito. Show yourself some respeito. E vamos manter isso cool para o resto da temporada, por favor. Sim. Ok. E uma coisa que se ele se folgar comigo de novo aqui, não sei se vai me ter um tapão na cara dele de novo. Sei lá. Eu vou tentar não, né? Mas o cara é muito folgado. O cara é muito falso, entendeu? Então, acho que essa falsidade é o que me irrita. Bom, muito bem. Como ganhamos o último combate na categoria de pesos pesados, agora vamos casar a luta na categoria dos médios. Borrachinha. Ei! Lioto. Sai, garoto! Quem é o meu papo ele? Gostaria! Boa hora! Sou um cara bastante vaidoso, eu gosto de cuidar assim da aparência. Às vezes eu faço alguma coisa assim mais extravagante, pintar o cabelo e tal. Sou um cara bastante agressivo, busca a luta o tempo todo. O cara não tá na frente, cara. Borrachinha? 73 quilos e 900 gramas. Eu tô preparado psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, então acho que essa aí vai ser a minha luta mesmo. 73 quilos e 700 gramas. Esses caras parecem bem. Essa vai ser a luta mais difícil que a gente viu até agora. Mas ansiedade é sempre boa, né? Porque você tem aquela vontade, aquela gana de subir lá e de lutar. Vou dar um máximo, pode ter certeza que vou tentar representar da melhor forma possível o nosso time lá. É isso aí. Boa! Boa! Tá lá, hoje lá é o meu chão. Obrigado, obrigado. Obrigado. Com essa presença vim pequena. É bem isso, né? Rodar sempre esse lado. Bota pra baixo. Boa! 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 Competita! Boa! 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 Best。」 Boa! . . . . . . . Vem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vem da gente na cabeça! Vem, vem, vem! Vem! Arrissa, ligatina,icon! Arrissa! Arrissa, ligatina! Arrissa! Arrissa! Arrissa futebol! Arrissa futebol! Arrissa futebol! Olha, eu pego que eu estava aqui. Um minuto, vamos lá, vamos lá. Juntos, 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 Juntos! Juntos! Juntos, Juntos! 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 Ele se desgastou fazendo algumas coisas que não havia necessidade. Apertando muito o pescoço, então ele deveria ter usado aquele domínio. No segundo round, Lioto realmente conseguiu as coisas. Ele sabia que o seu back estava contra o pão. Ele começou a encontrar sua linha. O único round que foi muito, muito claro foi o terceiro round. Vitória, por decisão dividida, Lioto, que garante sua vaga na semifinal do Tuf Brasil 3. Não, 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 não faz assim, não faz assim, não faz assim, não faz assim, não faz assim. Irreira sair de pé, irreira sair de pé. Acabado a vestear, levanta. Não dá, não dá, não dá. O que foi? O que você está sentindo? Tudo que eu tinha, eu deixei lá dentro. Como eu falei que ia fazer, eu ia dar minha vida lá dentro. Eu dei tudo 100% lá dentro. Melhor é o garoto jovem. Não vai ser essa derrota que vai fazer ele parar. Isso aí vai impulsionar ele para um futuro muito melhor. Agora vai melhorar, eu acho.